Esse ano teve BGS mais uma vez, só que dessa vez eu não pude ir. Porém, eu levei gente da minha equipe pro evento e eu vou dar uma visão geral pra vocês de como que foi a BGS 2023. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, falei já, esse ano eu não pude ir pra BGS, mas teve gente da minha equipe que foi. O Davi, que sempre me ajuda com filmagem de eventos, tava por lá. O Bruno, que é o meu agente, também tava por lá. E o Holter, que é um dos meus editores, também tava por lá. E por causa disso, e também por coisas que eu ouvi de amigos, colegas de indústria, eu fiquei sabendo de como que foi o evento. E nesse vídeo, vocês vão ver e vão saber como que a BGS 2023 foi. Vamos começar falando do stand da SEGA, que tava bem na entrada da BGS. Era um stand bem grande, bem imponente. É bem legal ver a SEGA dando valor pro Brasil e se mantendo uma marca relevante na mente do jogador brasileiro. Nessa BGS, a SEGA tinha seis jogos que ainda não tinham sido lançados, disponíveis pro público conferir. Persona 3 Reloaded, Persona 5 Tática, Like a Dragon Infinite Wealth, Like a Dragon Gaiden, Endless Dungeon e Sonic Superstars. O Sonic Superstars já saiu no momento da publicação desse vídeo aqui, e eu inclusive fiz uma análise do game aqui no canal. E infelizmente, eu não curti o jogo. Eu não entendo porque que a SEGA contratou o estúdio que fez Balan Wonderworld, que fez Yoshi's New Island, pra cuidar do Sonic novo. Uma tristeza, mas enfim, bora falar do evento. A Ubisoft tá sempre presente na BGS, e dessa vez, não tinha só jogo pra testar por lá. Eles levaram também um simulador de arrombamento de barricadas táticas. Eles levaram o The Division Resurgence e o Rainbow Six Mobile. Tinha Just Dance, que é super tradição, de estande da Ubisoft na BGS. E boa parte do estande tava com ambientação do Prince of Persia The Lost Crown e do Assassin's Creed Mirage. A Nintendo foi outra marca que tava com presença forte no evento, com um estande bem grande e bem chamativo. Por lá, dava pra jogar Mario Wonder, o game ainda num período pré-lançamento tava disponível. E outros jogos que já foram lançados estavam no estande da Nintendo, tipo Mario Kart 8, Smash Bros. Ultimate, Mario Party Superstars, Kirby and the Forgotten Land, Detetive Pikachu, Tears of the Kingdom e por aí vai. E no estande da Nintendo, tinha um espaço pra games de desenvolvimento brasileiro, tipo Horizon Chase 2. E esse lance de dar espaço pra games brasileiros se alinha com a promessa da Nintendo de dar mais valor para o mercado brasileiro. Incluindo aí, traduzir games para português brasileiro. O Davi, que fez boa parte das filmagens desse vídeo e me ajudou com o roteiro, conseguiu bater um papo com a Pablita Puerta, que é uma das porta-voz... porta-vozes? Portas-vozes? Não sei. Da Nintendo na BGS. E ela afirmou que a Nintendo tem trabalhado bastante pra ter uma presença mais forte no Brasil e que a localização dos games em português brasileiro é apenas um desses aspectos nesse esforço da Nintendo. Ainda sobre jogos brasileiros, eu vou apresentar pra vocês alguns destaques da Avenida Indy. Mas antes, eu vou só avisar pra vocês que eu tenho um comparador de preços que também aplica cupons de desconto e é grátis. É o Bilômetro. Baixem de graça pelo link na descrição pra economizar dinheiro nas compras de vocês. E agora bora pros indies. Bem feito é um jogo bem diferente. É produzido por uma equipe de três pessoas. Ele se passa num universo alternativo, onde um antigo console brasileiro chamado de Jogaroto foi esquecido pelo tempo. Mas através de um emulador do Jogaroto, chamado de Garotron, você consegue a ROM de um dos maiores sucessos do Jogaroto, que é chamado de Bem Feito. O Saboteur é um jogo de ação e aventura criado originalmente pro TK90X, que é um clone do ZX Spectrum. E daí esse game virou um port pra Mega Drive, que foi desenvolvido pelo próprio criador do game. Quem tá publicando esse jogo é a Bitinamic, que é uma empresa luso-brasileira que foca no relançamento de clássicos e no lançamento de novos jogos pra plataformas antigas. Mulet Mad Jack é um FPS com pegada cyberpunk, inspirado nos animes dos anos 80 e 90. A 1000 Bullets Nesse game a gente assume o papel de um vigilante com a missão de salvar uma influenciadora digital das mãos de uma máfia de robôs bilionários. O game tem uma mecânica da gente soltar doses de dopamina pra seguir vivo e entretém mais e mais uma plateia virtual que tá acompanhando a destruição que a gente tá causando. E agora dois games que estavam na Avenida Indy da BGS, mas que não são de desenvolvimento brasileiro. Em primeiro, o Martial Arts Tycoon Brasil, que é um simulador em que a gente é um treinador de jiu-jitsu numa favela brasileira. O objetivo no game é a gente transformar os nossos lutadores em campeões mundiais de MMA. E o Thunder Ray é um jogo de boxe criado por argentinos. O game claramente é inspirado por Punch-Out e tem uma animação que me parece super caprichada. Vejam aí. E um cara que faz um trabalho fantástico de relações públicas com quem eu trabalho há muitos anos, inclusive, é o Ressus Fabri. Ele representou vários games nas últimas BGS e o Davi, da minha equipe, bateu um papo rapidinho com ele sobre a necessidade da BGS dar mais atenção para os estúdios independentes. Eu tenho visto como a BGS evolui em público, tenta ajudar um pouco os índices cada vez mais, mas na verdade não tanto quanto eu acho que poderia ter sido. A própria BGS tem que enxergar isso como algo que vai dar fruto, que vai valer a pena você colocar certos índices ou ajudar certas empresas para depois receber algum tipo de pagamento maior quando as empresas crescerem e ficarem em uma situação mais estável. Mas para isso, eu acho que precisa de investimento pela própria BGS. E agora o meu pitaco sobre a BGS. Eu amo o evento, eu amo o BGS. A minha primeira BGS foi em 2011, que foi a última BGS que rolou no Rio de Janeiro. E depois dessa BGS no Rio, eu fui praticamente em todas as BGS. Uma coisa que ficou clara para mim é que a BGS está deixando de ser um evento de games e virando um evento de comunidade. Por exemplo, em BGS diversas, aí eu testei Far Cry 4 antes do lançamento, Assassin's Creed diversos antes do lançamento. Eu testei na BGS Sekiro antes do lançamento, Final Fantasy 7 antes do lançamento, vários Call of Duty antes do lançamento. Então assim, em BGS a gente tinha a oportunidade de testar muito jogo, inclusive jogo grande antes do lançamento. Fui pego de surpresa, galera. Vou jogar Gears 4. Se eu perder, eu caio na piscina de bolinha. Só que parece que com o passar do tempo, as BGS, em específico as pós-Covid, elas ficaram com menos ênfase em games. E mais ênfase em criadores de conteúdo, em cosplay, em pro-players e por aí vai. Não mais em jogos aguardados. O que não é um problema, tá bom? Cada um com a sua preferência. Mas, pra mim, essa pegada nova de BGS não me agrada. Eu gosto mais do formato de BGS com ênfase em games, principalmente games que ainda não foram lançados. E eu acho também que as perdas de empresas como Xbox e Playstation não estarem mais presentes são muito fortes. E isso, pra mim, é reflexo ou de que o evento já não tem mais a mesma importância de antes, ou que o evento não tá sabendo administrar o relacionamento que tem com essas marcas. Então, eu acho que faz muita falta Xbox e Playstation não estarem presentes na BGS. Eu confesso que eu não sei qual que vai ser o futuro do evento, em especial agora que o Big e a CCXP me parecem estar ganhando força. E agora também que a gente tem a Retrocon, que é uma maneira de reunir a galera da comunidade retro. Então, não sei. De longe, e do ponto de vista de alguém que já foi pra várias BGS, se essa é a minha opinião, pra quem foi na BGS em 2023, qual que foi a percepção de vocês? E galera, é isso. Não se esqueçam de baixar o Bilômetro, o meu comparador de preços. Ele é grátis, compara preços, monitora preços e aplica cupons de desconto. Tudo isso pra ajudar vocês a economizar dinheiro online. E quando vocês usam o Bilômetro, além de vocês economizarem, eu ganho uma comissão. Então, vocês acabam apoiando o meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado pela atenção de todos. Pessoal, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.